Olha, ontem à noite foi um dia de festa pra gente aqui da RIC Record TV. Comemoramos juntos com os parceiros como foi bom esse ano de 2019. E a reportagem você vê com a Camila Andrade. Uma noite de celebração. Na reta final do ano, a RIC Record TV de Maringá tem muito do que se orgulhar. É que o último relatório do Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, o Ibope, mostrou que a emissora está cada vez mais presente nos lares de Maringá e de toda a região. E a RIC não podia deixar de celebrar esse momento lado a lado com os parceiros comerciais. Credibilidade é o que faz sentido às pessoas. Conteúdo sem credibilidade, ao longo do tempo, perde seu valor. Então, nisso, a RIC se preocupa demais e tem investido muito nesse sentido pra que a gente tenha o conteúdo e o melhor conteúdo com a melhor credibilidade. O Balanço Geral é hoje o programa de jornalismo comunitário local mais assistido. Olha, faz cinco anos que eu tô na RIC TV Record e foi um crescimento muito grande. Nós hoje somos vice-liderança em audiência em toda a programação da Record. Graças a Deus, o Balanço Geral é líder em audiência e eu agradeço a todo mundo. Deus abençoe a todo mundo. O Cidade Alerta é vice-líder de audiência. Então, só tenho que agradecer a todas as pessoas que acreditam na nossa programação, que assistem a reportagem, que veem a nossa credibilidade, o jornalismo sendo levado a sério. Isso é o mais importante. O Balanço Geral Especial de sábado é um programa que a gente faz com muito carinho, com muita disposição, com muito entusiasmo, pra levar no fim de semana pras pessoas informação, diversão e também a música, mostrando um pouco dos trabalhos dos artistas regionais. E o resultado que o programa vem atingindo, pra gente, é muito gratificante de saber o quanto as pessoas estão acompanhando, o quanto as pessoas estão assistindo e comentando sobre o programa. Eu tô na RIC há pouco tempo, tô à frente do Balanço Geral de sábado há nove meses e ter esse resultado, esse carinho, é muito importante e muito gratificante. A gente fica muito feliz de ter esse resultado. Coladinho no BG, o Vermais é líder de audiência quando o assunto é o segmento feminino regional. O Cidade Alerta também cresceu. E junto com os demais programas, coloca a RIC Record TV Maringá na vice-liderança absoluta de audiência. Mas a principal conquista é mesmo a satisfação do público. Assim como a RIC está fazendo, investindo, em mostrar pro seu público, pro mercado, todos os números e resultados, o mercado também precisa investir em se comunicar com o seu público final. É importante ser os números, é importante entender esse comprometimento com a informação e mostrar isso. Eu acho que o mais importante é entender que quando se leva a informação, ela faz a diferença na vida das pessoas. E já faz tempo que o nosso conteúdo extrapola a televisão. A RIC Record TV de Maringá também está presente na internet. É por meio dela que os internautas interagem com os nossos apresentadores. Eles também podem assistir a nossa programação em qualquer lugar e a qualquer hora. O RIC Rural, que registrou 88% de crescimento na audiência, alcançou em 2019 a marca de 100 mil inscritos no YouTube. Por ser um programa segmentado, específico, para um público definido, quatro programas dentro do mês, e a gente conseguir mais de 100 mil inscritos, hoje a gente já está com 108 mil inscritos. De quanto a gente recebeu a placa até hoje, aumentamos em 8 mil novas inscrições. A gente já sabia há muito tempo que os vídeos, né, do Sabor da Terra, do RIC Rural, eram os vídeos mais vistos no site. Mas aí você imaginar, a pessoa vai e se inscreve no nosso canal, para nós foi uma grata surpresa, uma grata satisfação. Nós estamos muito felizes com isso. O conteúdo atualizado de agronegócio e todas as demais editorias de jornalismo podem ser acessados o tempo todo no RIC+. O portal de notícias do Grupo RIC registrou em outubro a marca de 8 milhões de usuários únicos. Hoje a gente está compartilhando aqui com os nossos parceiros, anossentes, agências, basicamente o resultado super expressivo que a gente teve na internet. Isso é um número muito relevante, tornando o RIC+, o segundo maior portal de notícias do Paraná. A gente cresce e os nossos parceiros também. Nós e a RIC estamos no bom caminho, acreditando no país, fazendo investimento, e procurar sempre novos negócios, novas oportunidades. 2020 vem aí, e a RIC Record TV Maringá já está preparada. É um desafio muito grande, a nossa equipe está pronta, está trabalhando fortemente, e o mercado e os telespectadores podem ter certeza que vai ter muita novidade aí pela frente, no sentido de produzir cada vez mais de forma multiplataforma. É a televisão com a nossa audiência, e a internet crescendo a cada dia. Isso é o nome, é a RIC Record TV. E muito obrigado pelo carinho de todos nessa festa de agradecimento mesmo. Eu, em nome aqui da minha equipe de jornalismo, quero agradecer a todas as pessoas que nos pautam, que nos dão a dica de reportagem, que falam com a RIC Record TV, que mandam a sua mensagem, que interagem com a gente. Por exemplo, eu não consigo conversar com todo mundo no WhatsApp, porque, só para vocês terem uma noção, nesse momento, eu zerei o WhatsApp hoje de manhã. Tem 3.624 pessoas diferentes que mandaram a sua mensagem nesse programa, agora na hora do almoço. Isso de pessoas diferentes. Em se falando de mensagens, são mais de 22 mil mensagens, de pessoas que vão interagindo com a gente. Então, muito obrigado. Deus abençoe de coração mesmo. A grande audiência do Balanço Geral, do Cidade Alerta, do Vermais, de toda a nossa programação. E, claro, o mais importante, a nossa Record TV, que vai despontando, e hoje é vice-líder na audiência, e eu tenho que agradecer. Faz cinco anos que eu estou aqui na Record. vocês acostumaram a gente assistir no dia a dia, e eu tenho que agradecer. Muito obrigado de coração. E o que precisar da gente, conta comigo, conta com a nossa equipe aqui da RIC Record, tá bom?